Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tô aqui pra gravar pra vocês mostrando eu misturando todas as minhas slimes. Gente, não me liguem aqui minha mãozinha, porque tem mais slime que ela solta um pouquinho de timo, então minha mão acabou ficando meio azul. Mas tudo bem, ó. Daí tem vários slimes aqui e eu vou misturar todas elas. Gente, eu vou começar com ela maior até chegar na vez menorzinha. Então eu vou começar por essa daqui, ó. Mas antes, gente, já vai aproveitando pra deixar o seu like se inscrevendo aqui embaixo do canal, tá? Por favor. E também não se esqueça de deixar o seu comentário, gente, fazendo perguntinhas pro vídeo do Eloá Responde, tá bom? Então, gente, ó, essa daqui é a primeira slime que eu vou colocar, é a maior de todas. Então eu vou colocar ela aqui. Ela é uma das minhas slimes favoritas, porque ela é muito boa. Ela faz muito barulho, bom. Tá, a próxima slime que eu pôr, ela não me deu muito certo, porque eu coloquei muito trabalho no desopor. Vou colocar ela aqui. Tá, vamos pra próxima slime, gente. E foi essa daqui. Amarelinha. Só vou colocar ela aqui. E ela caiu um pouco de barulho de isopor, gente. Eu não sei porquê. Mas tá. Ah, ó, já foram três potinhos de slime. Agora eu vou colocar essa daqui. Gente, gente, essa slime aqui, essa amoeba, na verdade, ela foi comprada. A diferença é que eu coloquei algumas coisinhas dela. E algumas coisinhas assim. Tá, vamos colocar ela aqui. Tá, gente, agora é próximo, ó, já foram quatro potinhos de slime. Agora vamos por essa daqui. Tá. Ah, gente, essas duas clear slimes aqui também foram pra comprar. Agora eu vou colocar essa daqui. Agora eu vou colocar essa daqui. Que ela é uma de água de slime. Eu acho. E está vazando do prato. Gente, agora eu vou pra esse daqui. Gente, eu vou colocar essa daqui. Ela é muito linda. Ela ficou, tipo, brilhante assim. Eu adorei ela. Deixa eu tirar ela aqui. Ela ficou, tipo, brilhante assim. Tá, gente. Olha aqui. Tá muito grande. Agora eu vou colocar essa slime aqui, rosinha. que ela é uma de água de slime. E a última slime, que ela é essa verdinha aqui. Também aqui de urs max. Tá, gente, agora eu vou misturar aqui. ó, deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar aqui. Ai, tá gostosa. Eu não sei como vai ficar. Eu não sei o que vai dar. Olha isso, gente é muito legal, olha como ela está funcionando de verde e meio azul, que era maior e que tinha que ter algum problema, devia ficar uma cor da síndrome, um barrão, olha esse barulho, gente, ela é muito legal, gente, ela está muito linda, muito legal, mas ela está muito delicioso, olha isso, ela estica, gente, eu amei essas larinhas, ela está muito grande, e olha o tamanho dela, olha ela caindo, gente, eu vou tirar esse potinho daqui, e vou mostrar agora o gelado de porto para vocês, tá, pera aí, olha ela está muito grande, ela está muito boa, gente, mesmo, eu adorei, olha, gente, ela está muito boa, e ela, olha, ela estica muito, deixa eu mostrar para vocês, e ela é muito legal, tem alguma polisopor, e ela ficou realmente um pouco mais, ela ficou um verde assim, meio azul, e ela ficou muito legal, ela tem muito glitter também, não sei se vai dar para ver aí na câmera, mas, gente, ela é muito legal, ela faz muito barulhinho, ela estica muito também, eu adorei, gente, e agora eu vou esticar, e vamos ver se eu consegui, olha isso, ela estica muito, gente, então, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui embaixo no canal, ative o sininho das notificações, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, beijinho no coração de cada um de vocês, tchau, tchau!